o alô pessoal bom dando sequência no nosso vídeo nossa série né sobre o algoritmo aeS a advância de encryption standard e um padrão de criptografia simétrico né americano dando sequência nós vamos falar de sbox que é a uma caixa de substituição uma tabela de substituição que promove uma operação não linear né no algoritmo bom aqui o lembrando que o algoritmo Rindel que venceu no concurso aeS é uma cifra de blocos simétrica né que a mesma chave usada na cifragem também é usada na decifragem que trabalha com blocos de 128 bits e chaves 128 192 e 256 bits e a entrada do algoritmo então é uma sequência binária de 128 bits e o algoritmo ele faz uso é de uma operação não linear que é representada por uma substituição numa tabela normalmente chamada de sbox então é nessa essa parte nós vamos falar da sbox do aeS né como ela é gerada como ela é criada e ela é uma 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 função muito importante dentro das funções que compõem a rodada do processamento do algoritmo aeS bom para calcular essa sbox né da maneira que os os designers do algoritmo aeS criaram eles utilizaram a gente precisa entender conceito de campo finito é o campo finito ele é um conjunto no qual a gente pode somar multiplicar subtrair dividir por não nulo e que tem as operações usuais e as propriedades melhor dizendo usuais das operações e com uma comutativa da adição e da multiplicação por exemplo e o fato do conjunto ser um conjunto fechado ou seja as operações que você faz com elementos que pertencem a esse conjunto é o resultado das operações também pertence a é um elemento no resultado é um elemento do próprio conjunto se é um conjunto fechado no caso do algoritmo aeS os seus criadores é o John Daimann e o Vicente Hichmann eles optaram por um campo finito no qual foram definidas as operações de adição e multiplicação sobre polinômios né que que um polinômio um polinômio é isso é aquela expressão que a gente viu lá atrás no primeiro grau já x ao quadrado mais x mais 30 é igual a zero né é uma expressão polinômio essa característica de trabalhar né a partir de polinômios não de números né como é o caso mais comum os algoritmos de criptografia simétrica elas trazem algumas peculiaridades que devem ser entendidas né para que a gente possa compreender a razão das coisas no algoritmo aeS bom vamos dar aqui um exemplo de um campo finito numérico então é a gente tem um número primo p digamos aqui eu escolhi dois cinco sete é título de exemplo então dadas as operações de adição e multiplicação em módulo de p nesse caso o módulo aqui o resto da divisão por p então podemos afirmar que o conjunto inteiro que é igual a ao intervalo de zero até p menos um que é o ponto que é um campo finito utilizando o módulo p então aqui temos alguns exemplos né de operações é o elemento new da soma que no aqui no caso é zero 20 mais zero módulo de p é 20 e aqui nós temos uma operação um exemplo de adição 200 mais 74 módulo de p é 274 só que 274 é um módulo de p que é 257 dá 17 então essa operação tem como resultado resultado 17 aqui nós temos o inverso da soma utilizando a subtração no caso 17 74 módulo de p dá menos 57 aqui o resultado porém menos 57 a gente soma p e obtém o resultado 200 porque o número negativo menos 57 ele não pertence ao intervalo do nosso conjunto que que vai de zero até e menos 1 e fazendo aqui a gente pode fazer também o inverso da soma utilizando a própria soma né no caso aqui o resultado 17 da conta a gente somando 183 e tirando o módulo né dividindo por p e anotando o resto nós temos é 200 que aqui no caso era 200 já direto então os números 74 mais 74 e 183 é na realidade eles são inversos é na operação de soma em módulo de p passando então aqui a multiplicação o elemento neutro neutro é um né a multiplicação 30 vezes um 30 e aqui nós temos o exemplo do conceito inverso multiplicativo por exemplo 30 vezes 255 módulo de p 30 vezes 255 é 7650 módulo de p ou seja dividido por p verificando o resto dessa divisão nós temos 197 como resultado se a gente pegar esse 197 multiplicar por 128 e extrair o módulo de p que é 257 nós vamos ter um resultado de 25216 módulo de p que é igual a 30 que é o nosso valor inicial aqui é o que que significa significa que os números 255 e o número 128 eles são inversos eles são inversos multiplicativos isso quer dizer o seguinte que 255 vezes 128 é igual a 32640 porém 32640 módulo de p que é 257 é igual a um então quando a gente tem dois números que multiplicados e ao quando a gente extrai o módulo desse número né é por um outro número e o resultado da um significa que para esse módulo esses dois números são inversos né a operação você multiplica com um obter um resultado e depois multiplica com o resultado com o segundo e obtém o valor inicial foi o que aconteceu aqui no caso do 3030 30255 obtemos 197 e depois 197 vezes 138 retornamos ao 30 então esse exemplo simples de um campo finito numérico né é para que esse esse campo tenha sempre todo elemento dele tem inverso é a condição é que esse número t seja um número primo e aqui no caso é 0257 bom é no caso do ae-s o campo finito também chamado de corpo finito ele é polinomial e o polinômio redutor né é esse cara aqui x oitava mais x a quarta mais x ao cubo mais x mais um e as operações são reduzidas tendo em vista esse polinômio e também importante a gente saber é a é a anotação binária desse polinômio que é escrita como essa sequência de uns e zeros aqui na qual a gente transcreve o polinômio para forma binária né é um polinômio de oitavo grau ele tem nove termos tendo em vista que o que representa o grau zero então olhando aqui da direita para a esquerda nós temos um aqui a gente coloca um o x a primeira tá presente aqui a gente coloca um não aqui não temos o x ao quadrado então colocamos zero e temos um x a quarta é um x ao cubo colocamos aqui um também temos x a quarta aqui também um não temos o x a elevado a 5 e a sexta potência e a sétima então aqui tem três zeros e o x oitava tá aqui como um então a gente pode representar o polinômio na forma binária é notem que esse polinômio tem grau oito portanto tem nove coeficientes que podem ser um zero porque se trata de um polinômio binário né o coeficiente de x o ele é um ou ele é zero o zero é os termos aqui que não estão ausentes né na representação aqui então é ao transcrevermos o polinômio para forma binária temos que substituir os coeficientes 1 pelo dígito binário 1 e os termos inexistentes que seria o coeficiente zero pelo dígito binário zero então o formato hexadecimal polinômio é representado por 0 1 b e no formato decimal por 2 8 3 é o formato binário aqui a gente pode utilizar bastante bom aqui é nós temos um uma curiosidade né é que o alfabeto do computador o alfabeto humano básico tem 26 letras não pelo menos o nosso aqui e o alfabeto do computador ele é composto por 256 letras os símbolos né tá entre aspas numerados de 0 até 255 então a dúvida que surge é o seguinte é a utilizar o módulo 1 0 0 0 1 1 0 1 1 teremos como resto da divisão que é justamente o módulo um número maior que 255 que não pode acontecer porque o computador trabalha com esse número limite para representar um byte então como se processa isso é de fato se a gente tivesse tratando de um campo finito numérico isso iria acontecer tendo em vista que voltando aqui o slide é esse polinômio na forma decimal ele corresponde ao número 283 não teoricamente eu teria resultados até 282 o que é estourar e o tamanho do byte porém no caso da do polinômio isso não acontece como a gente vai ver é em seguida e bom então aqui nós temos vamos definir então a operação de adição no campo finito polinomial do AES a adição ela não é a operação de adição e sim a operação exor ou short né que a disjunção exclusiva onde a resposta é 1 se os bits forem diferentes e 0 se forem iguais então a adição é é dos elementos é na forma como o algoritmo foi concebido é feita através de uma operação de ou exclusivo e não da soma né é a operação de adição era traduzida na operação exor então aqui tem um exemplo de soma de dois polinômios transcrevendo para binário da forma que eu falei do nos slides anteriores nós temos aqui um grau zero tá aqui x1 x2 estão aqui um não temos o terceiro grau zero temos o quarto grau um não temos o quinto zero temos o sexto um e colocamos um zero aqui porque o polinômio do qual a gente vai somar tem grau 7 né então ele vai aparecer que um zero aqui nós temos o grau 7 setado como um e somente o grau um e o grau zero para setado com os demais errados fazendo aqui a operação de ou exclusivo entre as duas formas binárias que representam esses polinômios nós chegamos a esse resultado binário porque zero e um da um que são diferentes um e zero da um também são diferentes zero e zero da zero então você vai fazer a operação é de um exclusivo para cada bit correspondente dos dois das duas sequências binárias e chegar ao resultado veja bem que esse resultado quando traduzido na forma polinomial representa justamente o x elevado a sétima mais x à sexta mais x à quarta mais x ao quadrado né e a gente percebe aqui o sete grau sete acertado como um o seis também o cinco não tenta zero o quatro tá aqui um o três zero e o dois tá um e os dois últimos serados né então esse resultado aqui ele corresponde na notação hexadecimal a d4 esse esse primeiro primeiro polinômio primeiro na forma hexadecimal 57 e o segundo na forma hexadecimal 83 essa é a adição no campo finito polinomial e aqui nós temos agora a multiplicação no campo é finito polinomial do a s nesse caso nós vamos utilizar aquele já mencionado é polinômio redutor né que é esse polinômio aqui x oitava x a ao quadro x ao cubo mais x mais um bom então aqui tem um exemplo da operação é 5 7 vezes 8 3 é igual a c1 aqui nós estamos na notação hexadecimal traduzindo é o 5 7 8 3 para a notação binária nós vamos ter essas sequências aqui então aqui ao lado do formato binário do formato binário nós vamos passar transcrever essa sequência para o formato é polinomial então aqui nós temos um uma sequência binária de 7 7 dígitos é vai ser um polinômio de grau 6 então nós temos aqui o grau 6 o grau 4 e por fim o grau 2 1 e 0 feita essa tradução é da forma hexadecimal aqui para o binário do binário polinomial nós vamos fazer a multiplicação normal utilizando exatamente exatamente aqui esse polinômio representado x a sexta mais x a quarta mais x ao quadrado mais x mais 1 e no segundo caso nós temos o grau 7 que aqui temos oito dígitos e os graus nós temos um e zero então x a sétima mais x mais um e feita essa tradução é da forma hexadecimal aqui para o binário do binário polinomial nós vamos fazer a multiplicação normal utilizando aqui a matemática normal a distributiva então x a sexta vezes x a sétima é x a décima terceira né x a sexta x a quarta vezes x a sétima x a décima primeira x ao quadrado vezes x a sétima x a nona x vezes x a sétima x oitava e uma vez x a sétima x a sétima né então agora multiplicando esse polinômio todo aqui também por x achamos a segunda parcela e por um repetimos ele aqui na terceira parcela e essa multiplicação normal feito isso agora nós vamos somar essas três parcelas para obter o resultado da multiplicação só que a soma que foi definida não é a operação de adição numérica é a operação exor que é o exclusivo né para fazer essa operação eu coloquei aqui uma tabela representando esse a soma as três parcelas aqui do da nossa multiplicação para a gente achar esse resultado então aqui por exemplo representei aqui do grau zero até o grau 13 né que é o máximo que a gente tem aqui então aqui na primeira parcela eu tenho treze onze nove oito e sete foram os lugares que você tem aqui como um né o resto seria zero não coloquei o zero para não poluir a visualização da tabela para ficar mais fácil a visualização né a segunda parcela mesma coisa sete cinco três dois e um são os expoentes de x então nas colunas nas colunas correspondentes sete cinco três dois e um eu citei comum o resto sub subentende zero e a mesma coisa eu fiz para terceira parcela da nossa multiplicação setando aqui embaixo seis quatro dois e um que são um zero também né que são os expoentes de x bom aqui agora a gente faz a operação é de soma que aqui que é traduzida na operação exor ou exclusivo né então um aqui dá um aqui é zero um zero um 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 e um dá zero porque na na operação exor temos temos dois valores iguais é zero para dar um tem que ser valores diferentes né aqui tá sozinho ele repete o que tá é um 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 aqui na no grau dois nós temos dois valores um da zero a mesma coisa do grau um da zero e o grau zero você tem um então essa sequência binária aqui em amarelo né representa esse polinômio aqui que é x à décima terceira mais x à décima primeira e etc até chegar aqui é aqui nós fizemos a multiplicação só que agora esse número aqui ele não cabe em um byte porque o byte é ele só comporta o o grau sete né eu não posso ter um grau maior do que sete então para isso nós vamos utilizar o módulo redutor que é justamente esse polinômio aqui para extrair o módulo e da resposta final que é c1 nós vamos entender porque que essa resposta é c1 então vamos lá então tá aqui o nosso a nossa multiplicação né aquele polinômio da multiplicação em módulo do polinômio redutor esse polinômio redutor aqui ele é fixo ele foi escolhido que ele é um polinômio é que ele tem a propriedade de ser um polinômio é que tem inverso né ele ele delimita esse campo infinito polinomial de modo que é todos os valores dos bytes multiplicados um byte pelo outro vai resultar é cada byte tem um inverso multiplicativo né dentro desse desse módulo aqui bom então é essa operação aqui ela vai resultar em x à sétima mais x à sexta mais um e aqui nós vamos entender o porquê nós vamos converter primeiramente para facilitar o módulo da forma polinomial para a forma binária então eu coloquei aqui os graus de 0 a 8 tem aqui oito graus né e se tem os valores que são os coeficientes são um que é o oitavo quarto terceiro e o primeiro e o grau zero aqui também e coloquei aqui aqui também representado aqui na primeira linha na primeira linha aqui o valor do nosso é da nossa multiplicação que a gente fez na etapa anterior nos lá de anterior que é esse polinômio grande aqui de grau 13 então setando aqui 13 11 9 8 6 5 4 3 aqui e o grau zero ok a gente fazer operação de módulo é necessário somar entende-se a soma aqui como operação exor com múltiplos do módulo 1 0 0 0 1 1 0 1 1 quem é esse 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 módulo é o módulo redutor na sua forma binária que é esse cara tá aqui x oitava x à quarta mais x ao cubo mais x mais 1 e a gente tem que fazer repetir essa operação até que os coeficientes maiores que 7 sejam zerados por quê porque o byte só comporta um polinômio na sua estrutura que tem até o grau 7 o grau oitavo ele não vai não vai não vai caber no byte né então a nossa operação multiplicando um byte pelo outro representado aqui por 5 7 vezes 83 que vai dar o c1 que é um byte oito então ele tem que ter no máximo grau 7 então o múltiplo do do desse polinômio redutor basta você fazer o deslocamento para a esquerda veja bem 1 0 0 0 1 1 0 1 1 eu desloquei ele aqui cinco casas né para a esquerda e aí feito isso é feito isso eu consegui anular aqui através dessa operação o nosso décimo terceiro grau consegui anular que o nosso mano grau oitavo mas ainda ficou décimo primeiro então eu escolhi aqui novamente mais um múltiplo do nosso polinômio redutor que essa estrutura binária desloquei três casas para a esquerda para anular o nosso décimo primeiro grau né o nosso nono e oitavo já foram anulados aqui na primeira na primeira no primeiro módulo então feito aqui repetindo novamente o polinômio redutor né é para anular esse nosso décimo primeiro grau então fazendo aqui a operação de um exclusivo um um zero aqui é zero um 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 e zero da um mas porém com um de novo da zero aqui prevalece zero um um da zero por zero da zero um um zero 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 diferentes da um né zero e zero no caso aqui da zero mas aqui tem um aqui no caso vai dar um um aqui zero zero um e zero da um mas com um da zero aqui também um e zero da um mas com um da zero né zero zero e aqui um por zero né daria um mas por zero daria um novamente aonde não tem nada que é zero eu não coloquei os valores zero para não poluir a tabela para ficar mais fácil de visualização e eu fiz também a operação de uma vez só o ideal é seria talvez fazer reduzir primeiro você faz aqui o polinômio o polinômio resultado que esse de grau 13 o pelo primeiro múltiplo do polinômio redutor feita essa operação pega o resultado dela e faz com um outro múltiplo do polinômio redutor até que todos os graus do polinômio final sejam menores que oito como é o caso aqui ó tá tudo zerado do oito para cima e do sete para baixo tá correto então esse número um um zero 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 um na notação hexadecimal corresponde a c1 que é o resultado da nossa operação então essa é uma operação é importante no a s tem que ser bem entendida porque ela também é usada lá o conceito dela é usado lá na 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 função mix columns que a principal função de difusão do algoritmo né o vídeo já tá bastante longo e nem deu para entrar na parte da s box já tá com praticamente 24 minutos né e eu vou resolver resolver parar por aqui e e a gente continua no próximo vídeo abraço a todos